O capítulo 58 de Isaías, versículo 11, diz assim Queridos, Deus tem uma promessa muito especial para nós Desde que nós venhamos a viver uma religião simples Uma religião onde o egoísmo e o orgulho sejam retirados do nosso coração Deus quer que nós vivamos em humildade Em profundo reconhecimento a respeito de Deus como nosso Salvador E o reconhecimento também de que nós somos falhos Somos pequenos, somos fracos, nós somos pecadores Queridos, Deus nos chama para viver uma religião pura Um cristianismo puro Ellen White fala no livro Ciência do Bom Viver O seguinte Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação Unicamente por uma vida de simplicidade De renúncia e estrita economia Nos é possível realizar a obra a nós designada Como representantes de Cristo O orgulho e a ambição mundanos precisam ser expulsos de nosso coração Em toda a nossa obra o princípio do altruísmo relevado na vida de Cristo tem de ser desenvolvido Nas paredes de nossa casa, nos quadros, na bobília devemos ler Recolhe em casa os pobres desabrigados Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler Veste-o nu Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento Devemos ver traçado Reparte o teu pão com faminto Queridos, tem pessoas ao nosso redor Estão sofrendo Nós não podemos fechar os olhos para eles Eles estão sofrendo, faltando muitas vezes o alimento Faltando a roupa Faltando oportunidades Deus nos chama para ser abençoadores dessas pessoas E nós, ao abençoar essas pessoas Nós precisamos levar uma mensagem de salvação Uma mensagem onde essa pessoa seja liberta Não somente da fome, do frio Mas liberta do pecado Para que o Espírito Santo venha aquecer o coração dessas pessoas E assim dar esperança de um mundo melhor Pois este mundo aqui está de mal a pior Este mundo aqui não tem nenhuma esperança para ele mais Estamos vivendo em pandemia Deus tem preparado um lugar Poderoso, lindo, perfeito Sem doenças Sem fome Sem frio Um lugar perfeito E esse lugar que nós devemos almejar estar E levar as pessoas também Que Deus nos abençoe Que nós possamos diariamente Estar na presença de Deus E também ajudar aqueles que estão próximos da gente Queridos Não esqueça De estudar a lição da Escola Sabatina todos os dias Todos os dias nós precisamos ler a Bíblia Orar a Deus Ter uma religião pura em nossa casa E assim Vivemos um cristianismo Onde as pessoas possam ver Jesus Nas nossas atitudes Nas nossas ações Nas nossas palavras Nossa maneira de negociar Nossa maneira de conversar Nossa maneira de praticar um lazer Que tudo seja para a honra e glória do nome de Deus Amém? Que Deus abençoe você, meu querido Obrigado por estar conosco durante esta semana Vamos orar? Querido e amado Deus Obrigado por mais uma semana que está se findando Por este dia de preparação E nós queremos agradecer Porque durante esta semana Nós aprendemos muito No livro de Isaías Nesses dois capítulos 55 e 58 Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver Uma religião pura Um cristianismo puro Uma religião sem vaidades Uma religião, Senhor Deus Onde nós possamos glorificar O nome de Deus Abençoe cada amigo e amiga Cada irmão e irmã Que estão assistindo este vídeo Em nome de Jesus, amém